Estou muito da cara. Apesar de ainda não ter chegado às salas de cinema do país, Leviatã suscita uma enorme polémica na Rússia. O filme de Andrei Tsviangintsev conta a luta de um homem contra a corrupção. A obra já ganhou vários prémios internacionais e foi nomeada para os Oscars. A Euronews falou com o produtor Alexander Rodniansky. Atualmente trabalha com Andrei Tsviangintsev. Leviatã é a segunda produção que fazem juntos. A obra foi nomeada para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Foi elogiada a nível internacional, mas suscita controvérsia na Rússia. Para alguns é uma obra de arte, para outros é uma crítica da Rússia. Há quem fale em russofobia e paródia vil sobre a moral russa contemporânea. Como respondem essas críticas? Penso que esse debate não tem apenas a ver com as qualidades artísticas do filme, tem a ver com as questões mais gerais. O que é a Rússia hoje em dia? Para onde vai? E porquê? Na minha perspectiva e na do realizador, o filme é tributário da cultura clássica russa, com o seu estilo inimitável de realismo social. O trabalho de Andrei Tsviangintsev vai buscar inspiração aos grandes gênios do passado. Para mim, um filme não tem que estar associado ao local onde se desenrola a ação. É por essa razão que Levieta tem tido tanto sucesso no mundo inteiro. Da Coreia do Sul à Índia, dos países islâmicos aos Estados Unidos, França e Inglaterra. Então, os valores europeus comuns existem na Rússia, mas será que o cinema russo partilha os valores humanísticos do cinema europeu e mundial? Eu penso que o cinema russo foi e continua a ser parte integrante da cultura europeia. O cinema russo é uma parte importante do cinema europeu. Somos muito ricos em termos de filmes de autor. Temos Alexander Sukurov, Andrei Tsviangintsev, Pavel Ungin, Alexey Ustitele, Andrei Konchalovsky, etc. A nível espiritual, partilham os mesmos valores com os colegas europeus e integram o mesmo sistema de produção, filmam nos mesmos estúdios. Há tabus oficiais na Rússia em relação à escolha dos temas dos filmes? Há alguma censura autoimposta? Não creio que haja tabus oficiais na Rússia, mas penso que há autocensura. Diria que há explicações para esse fenómeno. O cinema está a tornar-se cada vez mais comercial. A arte cinematográfica está a desaparecer, especialmente nas salas com ecrãs gigantes. O sistema é dominado pelas grandes produções. Os géneros mais artísticos desapareceram. A autocensura tem a ver com o realizador, com o seu desejo de que o filme seja visto não apenas por um pequeno grupo, mas pelo público em geral. Penso que os tempos difíceis para o cinema de autor ainda estão para vir e a única forma de salvar-nos o que pode ser salvo é virar-nos para a internet. Há quem diga que Leviatã foi colocado na internet sem que o produtor se opusesse, é verdade? Para dizer as coisas de forma moderada, penso que a nossa margem de manobra foi sobreestimada. Se Leviatã ganhar o Oscar, qual será o seu sentimento pessoal? Para si será uma grande proeza ou um ponto de partida? Pondo de lado a questão do reconhecimento pessoal pelos colegas de profissão, o elogio sabe-se sempre bem, esse reconhecimento daria vida ao filme. A obra provoca reações e chama a atenção do público, sobretudo do público que vive na Rússia. Muito obrigada, Alexander Rodnjansky, e boa sorte. Obrigado.